Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Blade E hoje é dia 2 de dezembro, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, domingo às 10 da manhã Hoje é segunda-feira, às 10 da manhã que vocês estão assistindo esse vídeo Esse mês de dezembro tem vídeo todos os dias no canal, 25 vídeos no mês de dezembro até o Natal E o Clebinho tirou o Blade comigo ontem e ele quer uma revancha, ou seja, se você não assistiu o Blade de ontem já sabe que ele perdeu Galera, não pode ir de zero, não posso ir de zero, é o mínimo, é o mínimo, não aceito E é isso galera, a gente vai tirar aqui o famoso brasileiro para o ímpar, o ímpar de novo Eu vou pôr um hein, eu vou pôr um, o ímpar Ah, falei que eu pôr um E é isso galera, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Esse mês vai ser sensacional, vídeo todos os dias Então o mínimo que vocês tem que fazer é compartilhar Cara, compartilha para a gente aí, vamos expandir mais e mais a cultura da patinação E eu vou parar a câmera aqui e eu e o Clebinho vai começar, tá ligado? Round 2, fight! Olha a cara! Ah, é o Clebinho, mano! Aê! Ah, moleque, essa é tua! Perdi a vez e ele tá por um! É, o nóis moleque, corte! Porra! Porra galera, 2x0, de zero, triste mano, triste! Mas eu vou dizer, esse esplacar não simboliza nada, ele tá com muita manobra Ele tá aprendendo as artimanhas do jogo do Blade Ele tá aprendendo, pode acreditar que ele tá, cara! E ano, ele ainda vai ganhar muito Blade aqui no canal Ó o Clebinho, mais uma vez agradecido Os dois primeiros vídeos do canal, foi Blade os dois primeiros vídeos de dezembro Então galera, todo dia às 10 da manhã tem vídeo aqui até dia 25, que é o vídeo especial de Natal Fechou? E é nóis! E ó, aqui tá o Instagram do Clebinho, como que é seu Instagram? É Cleber Blader Cleber Blader Segue o Clebinho lá, que ele posta vários miste louco e várias coisas style Demorou? E é isso, valeu mais uma vez mano E é isso galera É, se vocês precisarem GoHoller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp, tá? Eu e o Alisson aqui ó É, aqui ó, fala Alisson, chama no Whats Ah, ele tem uma pira com o cabelo Ele só vai falar quando o cabelo dele estiver bonito Não, tava com a parada aqui, não tinha como falar Mas precisou de patins GoHoller galera, chama no WhatsApp aí WhatsApp A gente tá 100% à disposição pra ajudar Demorou? Patinador pra patinador E falando em patinar Vamos patinar Ih! E é isso Eu aguardo vocês Até amanhã Terça-feira às 10 da manhã Dia 3 de dezembro Com vídeos todos os dias Vocês entenderam isso? Vídeo todos os dias até dia 25 Até amanhã Às 10 da manhã E mais um vídeo do canal Fechou? Até lá